Eu sou Francisco Antônio Pereira Fialho, sou professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, engenheiro, psicólogo, ergonomista, doutor em engenharia de conhecimento, e eu tive o privilégio de ser presidente da Associação Brasileira de Ergonomia, ABERBO, 1996, 1997, e o grande destaque desse meu período de ter o privilégio de estar presidindo a ABERBO foi, primeiro, um congresso internacional lá em Tampera, na Finlândia, em 1997, onde o Brasil teve uma quantidade enorme de artigos aprovados, perdendo só para os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Foi uma delegação imensa, eu tive o privilégio de estar representando lá o Brasil, que elegeu o IANOI, na época, para ser o presidente da IEA, Associação Internacional de Ergonomia, e o outro grande evento, que foi o congresso da nossa ABERBO, aqui em Florianópolis, onde nós tivemos o privilégio de receber nada mais, nada menos, de que morrisse de Montmore. Então, um beijo no coração de vocês e que a nossa ABERBO tenha um futuro cada vez mais brilhante. ABERBO ABERBO